Música São tantas coisas pra pensar Que as vezes me perco num instante E eu sei então a foz que diz Pra ir sem olhar pra trás Pois a vida é muito simples E não há por que inventar Pois a vida é muito simples E não há por que inventar As flores estão no campo Que pena que elas não podem andar Mas sei que não se preocupam Há coisas que não se pode pensar Mas a vida é muito simples E não há por que inventar Pois a vida é muito simples E não há por que inventar, não Vá, não olhe, não vire, sal, siga Sempre em frente se quiser chegar Vá, não olhe, não vire, sal, siga Sempre em frente se quiser chegar Música 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 São tantas coisas pra pensar Que as vezes me perco num instante E eu sei então a voz que diz Pra ir sem olhar pra trás Pois a vida é muito simples E não há por que inventar Pois a vida é muito simples E não há por que inventar As flores estão no campo Que pena que elas não podem andar Mas sei que não se preocupam Há coisas que não se pode pensar Mas a vida é muito simples E não há por que inventar Pois a vida é muito simples E não há por que inventar, não Vá, não olhe, não vire, sal, siga Sempre em frente se quiser chegar Vá, não olhe, não vire, salsiga Sempre em frente se quiser chegar Vá, não olhe, não vire, salsiga Sempre em frente se quiser chegar Vá, não olhe, não vire, salsiga Sempre em frente se quiser chegar Jiga Ae Jiga Ae